Boa noite. Em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer poder estar aqui com vocês. Estar aqui com todos vocês que são realmente os companheiros que carregam o piano, o piano de cauda do nosso partido. Que levam à frente essa difícil tarefa de organizar um partido. E hoje tem oportunidade aqui junto com o Lugo, com a Cristina, com o Quintas, com o Dualdo, com o Ivo, com todos vocês, todos vocês aqui, de ficar discutindo o futuro do nosso partido. Olha, à noite, no horário que todos nós temos 100% de domínio do nosso tempo, a gente faz o que a gente deseja. Os nossos compromissos diários já foram cumpridos. Dentre tudo aquilo que a gente poderia estar fazendo na vida, nós aqui, essas dezenas de companheiros aqui, escolhemos passar aqui alguns minutos, algumas horas, discutindo a política e discutindo o nosso partido. Discutir política, como nós ficamos, é uma situação especial, porque discutir a política é uma abstração, é discutir o futuro, é discutir o que vai acontecer para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós temos consciência do que é importante essa discussão, da importância do PSDB, do nosso partido e da nossa atuação no partido. Quem fica fazendo isso está fazendo, ao mesmo tempo, uma retrospecção, fazendo uma análise do que foi, quantos problemas foram aqui levantados com relação às eleições de 2008. eu nunca imaginei na vida que eu fosse passar por esses problemas. Partido, ter dois candidatos, coisa maluca, situação, ter dois candidatos, é um know-how incrível que nós adquirimos, inútil, que vai ser usado nunca mais na vida. A situação no mundo inteiro tem um candidato, que todos os outros são de oposição, é coisa maluca. Nós sobrevivemos. Graças a Deus, sobrevivemos. Sobrevivemos. O partido está unido aqui, inacreditavelmente, unido e fortalecendo-se para 2010. Então, nós fazemos uma retrospecção e uma prospecção. Nós estamos aqui não só para ficar analisando o que foi, mas para nos capacitarmos, nos fortalecermos, adquirir musculatura, força, vigor, vigor, para enfrentar essa dura batalha com aqueles que pensam completamente diferente de nós, principalmente aqueles que estão no tempo. Eu tive uma grande conversa com o Sérgio Guerra. Sérgio Guerra começou me elogiando, dizendo, olha que coisa fantástica que vocês fizeram em São Paulo, 645 municípios, lançaram 419 prefeitos, candidatos a prefeitos, elegeram 205, agora com o terceiro turno, em duas ou três cidades, passamos para 206, ganhamos em duas, mas uma já tinha sido eleita. 206, fizeram 230 coligações em que apoiou um candidato, dos quais 90 foram eleitos, portanto o PSDB diretamente comanda 206 cidades, indiretamente em 90. Que maravilha! Eu falei, espera aí, biologia não. Nós estamos iniciando um processo de refigoração do partido, no interior de uma forma, na capital de outra. E aí ele falou, olha, mas a comparação é brutal em relação ao resto do país. Em oito estados, em 2006, o PSDB não fez nenhum federal. Em outros oito estados, só fez um. Esse deputado federal não teria com o que conversar. Então, em 16 estados, eu não posso dizer que a tarefa de montar o PSDB está minimamente iniciada. Há um imenso trabalho para fazer. E quando a gente faz essa análise, dá um desespero, porque a gente fica imaginando, para essas eleições presidenciais, nós temos que fazer uma coligação com os partidos mais atrasados aí, para suprir a nossa incompetência de estruturar o partido no resto do país. nas últimas eleições para o presidente da República, imagine, as quatro pessoas que mais falam pelo partido, quem são? Presidente nacional do partido, secretário nacional do partido, líder do partido no Senado e líder na Câmara. Vamos fazer uma rápida análise sobre o que ocorreu nesses quatro estados. Presidente, o Tasso, não apoiou o nosso candidato ao governador, perdemos o palanque. Virou uma confusão lá no Ceará. Secretário-Geral, Eduardo Paes, inventou de sair candidato. Uma confusão ainda no segundo turno. O partido apoiou um candidato e apoiou outro por conta própria e se distribuiu do partido. Um horror. Na Bahia, nós adoramos o Jutaí, nosso amigo, mas pela dificuldade dele em conviver com o carismo lá com o ACM, nós acabamos ficando sem palanque. E o quarto, Arthur Vigília, fez questão de sair candidato. Teve uma maravilhosa votação de 1%, ficamos sem palanque. Dos quatro estados. Dos quatro estados. Nós temos que reestruturar o partido no estado inteiro. E em São Paulo, nós estamos prontos? Não. Quando o Lobo me apresentou essa proposta de fazer o recadastramento, eu fui um dos mais céticos. Porque a ideia que eu tinha de recadastramento era justamente essa que eu ouvi aqui de vários companheiros. Recadastramento é um eufemismo, uma forma disfarçada de dizer, desfile a ação em massa. O partido fez os cachotinhos lá, as caixinhas de sapato, nas vésperas de uma convenção, principalmente no tempo da sublegenda, aquela luta dentro do MDB, luta dentro lá da arena para ter candidatos, filiou todo mundo correndo em massa, aí depois tinha que desfiliar. Então era sístole e diástole. Sístole e diástole. Filiava todo mundo, depois tinha que desfiliar. Eu fiquei assustadíssimo. Falei, Lobo, não vai dar certo. Mas como eu tinha ficado fora e quando vi uma reação ao Diretório Municipal, falei, não, eu sou obrigado a dar total apoio ao Lobo e vamos procurar uma forma de fazer um recadastramento moderno. E na hora que foi lá o Lobo, o Diretório Estadual, com o Clodual, e fizeram a apresentação do que pretendiam, desarmou os espíritos. Eu fui o primeiro a adotar, porque era um recadastramento completamente diferente. Recadastramento na era da internet, recadastramento telefonando, avisando todo mundo, seguindo as normas, uma coisa completamente democrática. Era o início de uma nova era que nenhum partido fez até agora, um recadastramento como nós estamos fazendo. Um exemplo, e eu senti, nossa, é uma excepcional chance de reoxigenar o partido aqui na capital. Vamos fazer. Quando começou, eu fiquei meio preocupado, liguei para o Lobo e falei, olha, eu vou tentar ajudar. Estou ligando para todos os meus companheiros, aquelas pessoas onde eu tenho um mínimo de companheirismo, de parceria, de coleguismo, até de alguma ascendência, para estimulá-lo a fazer esse trabalho, porque é decisivo para nós. A capital é o nosso showroom aqui, para o nosso partido. E no interior? Foi você, não sei quem perguntou, como é que vamos fazer se o interior vai ficar para trás? Na verdade, a ótica é um tanto diferente. No interior, o problema não é o recadastramento, é muito pior. Na realidade, avaliando a performance nessas eleições, nós estabelecemos critérios. Quanto maior a gravidade da situação, maior a necessidade nossa de interferir ou de intervir. Quais são esses três critérios básicos? Primeiro, lançou candidato a prefeito ou não teve capacidade? Segundo, fez uma coligação e ganhou ou perdeu? Terceiro, lançou candidato a vereador? Quarto, algum desses vereadores foi eleito? Se nós combinarmos isso, nós chegamos à conclusão de que há cidades onde não lançou candidato a prefeito, apoiou outro e perdeu e não conseguiu eleger nenhum vereador. Eu posso dizer que o PSDB existe, de fato, nessa cidade? Não. Não, não posso dizer. A não ser que eu vá lá, faça uma análise, personalizar e fale, não, houve uma situação muito especial, dá para confiar ainda nesses nossos companheiros. Não posso simplesmente fazer uma coisa estatística e o computador nos comandando. Eu tenho que fazer análise disso. Mas eu consegui detectar 118 cidades onde eu tenho que fazer algum tipo de mudança para que o partido possa passar a ter chances de comandar os destinos daquela cidade e introduzir na administração municipal, no poder municipal, que é fundamental para a vida das pessoas. Saúde hoje está municipalizada, educação está municipalizada, CDHU, o Estado não faz nada se o município não entrar para o terreno com parte da infraestrutura para que diminua o custo da construção final e caiba a prestação naquela renda familiar achatada. Depende do município, para as pessoas mais pobres, que não têm dinheiro para pagar um plano de saúde, não têm como pagar uma escola particular, não conseguem comprar um imóvel no mercado imobiliário convencional, não conseguem, não vai reunir nunca na vida 70, 80, 90 mil, depende de um imóvel subsidiado, eu tenho que ter uma administração voltada para defender os interesses desse segmento mais pobre da população. Por isso, nós temos que fazer o máximo para eleger o maior número de prefeitos, porque a ação começa lá, começa no município, na direção do município que você enxerga qual é a verdadeira opção daquelas pessoas. Se ela entrou para a política para mudar, para melhorar a vida das pessoas, ou entrou para continuar tudo do mesmo jeito como o Estado. Então, nós nos preocupamos em tentar melhorar o partido nessas de 118 cidades. É um trabalho que está no nível abaixo, inferior do recadastramento. Recadastramento é quando eu já tenho lideranças como vocês, companheiros como vocês, capazes de conduzir o processo no Amazonal. Se eu não tenho, não vai recadastrar o quê? Eu tenho primeiro que selecionar, escolher, eleger esses companheiros, para depois iniciar um processo de filiação ou de refiliação ou de recadastramento. Eu estamos no interior, num estágio muito mais atrasado, na verdade. Quando você pega as estatísticas e olha, assim, os 206 prefeitos, dá uma impressão equivocada. Nós queremos o partido vivo, preparado, capaz para competir agora em 2010. Como é que se faz essa luta em 2010? Se faz de duas formas. Uma é a artilharia aérea e outra é a infantaria. A artilharia aérea é um programa a ter propostas, a que foi colocado por muitos. O partido tem que ter uma discussão de políticas públicas, tem que ter uma proposta clara, didática, que a população enxergue, não esteja nublado. Olha, são esses pontos que defendem o PSDB. Vamos ver o que ocorreu nesses últimos tempos. Uma coisa bem rápida. Tenho mais tempo. Imaginem uma comunidade à beira-mar. Vem o maremoto, destrói tudo, arrasa as casas, destrói toda a infraestrutura, muitos mortos, feridos, pessoas desaparecidas. Uma tragédia. O sistema de alarme de defesa civil não conseguiu alertar e evacuar essas pessoas até. De quem é a culpa? Da natureza ou é do sistema de alarme? Agora imaginemos uma situação pior. Vem um aviso geral. A mídia, os jornais, todo mundo dizendo, olha, vai haver um maremoto. Já começou a se formar lá no epicentro esse maremoto. É uma tsunami terrível que vai fazer um grande estrago. Aí vem o sistema de defesa, os autos falam, eles falam, não, minha gente, que nada, é uma morolinha. Não vai acontecer nada. Continuem tudo do mesmo jeito. Não precisa fazer nada? Não. Não precisa um plano de evacuação? Esporte, salva-vidas? Nada. Um posto médico? Nada. Atendimento de emergência para distribuir remédios e ingênios? Nada, 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 nada. Vem o maremoto, o diagnóstico estava equivocado. E é o impacto, é o impacto máximo. É exatamente o que ocorreu. Seis meses sem fazer nada. Recebendo o país numa situação privilegiada. O saneamento do sistema financeiro já fora feito no governo passado. Sem usar dinheiro público. Utilizando o dinheiro do compulsório. Foram saneados os bancos. Dinheiro do compulsório dos próprios bancos. Foram saneados do governo anterior através do Proer. Através do Proer, naquela época, o PT fez uma catarinária que tentou acabar com o governo. Hoje não precisa sanear o sistema financeiro. O Brasil estava na frente de todos os países. Mas perdeu essa vantagem. E agora está tentando recuperar o meio ano de atraso das medidas que deveria ter tomado em novembro. De quem é a culpa? Da natureza? Da natureza? A culpa não. A culpa é de gente branca de olhos azuis. A culpa é externa. Nós não temos culpa. Ora, ninguém está dizendo que é a culpa do Lula. As crises anteriores foram internas ou foram externas? Todas foram externas. Crise é externa. É uma crise global do sistema financeiro internacionalizado, globalizado. O problema é qual a nossa competência, as medidas que nós tomamos para amenizar ou até para evitar o estrago. O estrago causado pela crise. Portanto, cabe a nós mostrar, em primeiro lugar, que o desemprego causado hoje, em boa parte, é fruto da incompetência. Durante seis anos, o PT não fez nada. Não tomou uma medida. Nenhuma novidade. E foi elogiado por isso. Porque todo mundo esperava que eles fossem introduzir uma turbulência desagregadora da economia. Fossem estragar por tudo. Como eles mantiveram aquilo que receberam? A economia sem inflação, inflação civilizada, diz 4%, 5% ao ano. A responsabilidade, a lei de responsabilidade fiscal, uma política agrícola que transformou o setor agroindustrial no gerador de superávitos da balança comercial extraordinário, que permitiram abater a dívida externa e gerar divisas ainda para enfrentar hoje a crise. Recebeu tudo isso e se contentou. Em lugar de avançar, produzir mais, dar um novo salto para melhorar ainda mais a economia, ficaram seis anos estáveis. Como a economia mundial foi favorável, acharam que estava ótimo. Ótimo, assentados, não fizeram nada. E se desacostumaram. Agora, quando veio a crise, e na crise precisava de gente capaz para tomar medidas corajosas, medidas arrojadas. Mas no momento, estou todo despreparado. Está destreinado. Está tudo gordo. Está mais gordo do Ronaldinho. Não consegue andar. Não consegue correr. Ainda se marcasse de vez em quando um gol no último minuto, seria ótimo. Não marca nada. Tudo atrapalhando. Agora fizeram um plano. Imagine se o Fernando Henrique Cardoso, no sétimo ano de governo, fosse lá e dissesse assim. Tive um insight luminoso. Tive uma imaginação luminosa. Vou fazer um plano para construir um milhão de casas. Um milhão de casas. Aí pergunto, em quanto tempo? Ah, agora nos sétimo ano que você teve essa ideia? É. Nos seis primeiros anos, você não pensou nisso? É, está com outras preocupações. Agora, descobri que a coisa construiu um milhão de casas. Em quanto tempo? Ah, não tem prazo. Nossa, se eu fizesse assim, seria esse prazo. É isso que nós estamos fazendo. Não tem um planejamento. Não tem uma ação coordenada, consistente e coerente para enfrentar a crise. O governo age a rebote dos lobbies. Quanto mais poderoso o lobby, ele consegue colocar uma cláusula, uma medida provisória. Essa última agora tinha 105 itens pulverizados, um vademéco jurídico, para beneficiar pontualmente em diversos setores. Deixando de lado as microempresas, que são as grandes geradoras de emprego. Deixando de lado o setor exportador, que até agora não conseguiu ter crédito para viabilizar as exportações, que já caíram 20% em relação ao ano passado. Gerando desemprego. Desemprego em cadeia. A recessão tem mecanismos multiplicadores, viciosos. É uma engrenagem que vai aumentando. Diminui a renda, diminui o emprego. Diminui as compras, vai aumentando o desemprego. Nós temos que inverter a lógica, criar o círculo virtuoso da criação de empregos. Mais do que nunca, nós precisamos mostrar que é preciso gente competente. Que nós temos aqui em São Paulo um governador competente. Capaz de enfrentar e que é a alternativa que nós temos para todos nós. Depende do nosso discurso se afienado. E nós somos péssimos de comunicação. Nós não conseguimos, nós temos uma dificuldade de comunicar. Mas eu queria fazer um destaque para vocês. Tudo esse discurso é suficiente? Essa artilharia aérea do programa, programa de televisão, programa na época da televisão é suficiente? Na minha opinião não é. E vou dar um exemplo concreto. Por que que não é? E por que que nós precisamos da artilharia aérea e da infantaria? Vamos pegar dois exemplos concretos das últimas eleições. Pega Jundiaí, região de Jundiaí. Quem que divulga pela TV lá? Capinas. Jundiaí está dentro da IPTV. Região de Capinas. Portanto, a imagem seccionada lá é a mesma. Para Campinas, para Campo Limpo, para Várzea. Pega o resultado das três eleições. Uma grande vitória em Jundiaí. Uma grande vitória em Campo Limpo. E uma desastre em Várzea Paulista. Explica isso. Muito fácil. Em Campo Limpo Paulista, nós temos um PSDB fortíssimo. Em Jundiaí, forte, com líderes. Em Várzea, não existe PSDB. Pega o exemplo de Hortolândia. Pega, recebe a mesma imagem. Como é que sofremos a maior derrota no Estado de São Paulo e Hortolândia? Por quê? Porque não temos um partido organizado. Não temos isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Isso que eu fiquei anotando. A preocupação de vocês em cada detalhe para fazer isso funcionar. Trazer para o partido as melhores figuras. Não é como vocês colocaram muito bem. Nenhuma filiação em massa. Isso não vai poder existir mais aqui para frente. Mas nós temos que trazer para o partido as melhores figuras. E quem são essas melhores figuras? As melhores figuras, a meu ver, são aquelas pessoas que estão trabalhando de graça nas instituições de filantropia para ajudar o seu semelhante. Estão dando mais do que o seu dinheiro. Estão dando o seu tempo. Tempo de vida para ajudar o seu semelhante. De graça, sem ganhar nada. É a obra do berço. É o Viva Vida. É a Associação das Mulheres que sofreram cirurgia lá com câncer de mama e estão lá sendo atendidas. Instituição de... De todo tipo de instituições aí, lá de velhinhos. Essas pessoas estão lá trabalhando de graça. E nós não vamos atrás. Na empréstica, tinha uma senhora, dona Vilma, excepcional. Pessoa queridíssima. Um dia eu soube que eu tinha se filiado ao PTB. Fiquei muito chateado. E me liguei para a minha mulher. Como é que pode? Sua amiga se filiou ao PTB. Como é que vocês deixaram? E ligaram para o mar. Ela falou assim, que é, que é. É o Campos Machado. A visita é a minha casa. O Campos Machado foi a sua casa. E foi o único que me convidou. Olha, não ofereceu nada para ela. Nada, nada. A pessoa nem tentaria, nem ofereceu uma verba para ajudar a instituição. Nada. Fui lá convidar. Olha, a senhora, pessoa extraordinária, estava aqui. Entrou para o partido e participou das reuniões. Falei, mas não é possível que nós perdemos, pela nossa incompetência, perdermos de trazer para o partido a dona Vilma. Nós não podemos perder. Porque, na política, influi a presença e o exemplo de vocês. Nós não somos uma academia de ciências, onde o trabalho publicado, a melhor tese possível, você publica no Journal of Science ou na internet. Aquela tese percorre o mundo, atestada, retestada, e você não fica nem sabendo quem é o cientista que fez aquela pesquisa. A não ser que ele ganhe um prêmio Nobel de Química, de Física, algum prêmio Nobel, você não fica sabendo quem é. A pesquisa é anônima. Política não é assim. O melhor que sejam as propostas. A população olha e fala assim, quem é o porta-estandarte? Quem é o porta-bandeira que está com essa ideia maravilhosa? Será que na vida dele ele pratica aquilo que ele está falando? Ele é um exemplo daquilo que ele está defendendo? Por isso, nós temos que ter, em cada zonal, em cada bairro, em cada canto da cidade, as melhores pessoas para terem essa proposta de mudança. Mas, se a política não servir para melhorar a vida das pessoas, não serve para nada. Vira uma paz. E por isso, nós temos que ter consciência de que o único partido capaz de enfrentar o PT, com capacidade e competência, com gente capaz de levar essa proposta, somos nós. Somos nós. Se a gente tem um mínimo de estima pelo nosso povo, por essa gente que é o nosso povo, que fala português, que gosta das músicas que nós gostamos, dos esportes que nós gostamos, que é o nosso povo, que é a nossa gente. Se nós queremos que essa gente não sinta inveja, nem de dinamarqueira, nem de alemão, nem de ninguém, que nós temos condições de oferecer, condições decentes e dignas, de vida, de renda, de cidadania, por nosso povo e da nossa gente, nós precisamos fazer um esforço. Para quê? Para ajudar a mudar os rumos deste país. Cabe a nós. Cabe a nós em cada canto que nós tivermos a crítica a nosso alcance. Por isso, esse trabalho extraordinário que vocês estão fazendo, que na hora que a gente concluir a reestruturação do partido, nós vamos procurar, naquelas cidades, onde tiver os mesmos problemas que São Paulo tem, vamos pegar Campinas, não só Sorocaba, vamos outras cidades, Crescaba, Vigreão Preto e outras, e vamos iniciar esse trabalho. Mas demora um pouco mais. São Paulo está a frente. E eu acho que dá o exemplo de como reoxigenar o partido. Como partido deste recadastramento. Iniciar um vigoroso processo de discussão. Levando cursos, levando debates, levando discussões, levando palestras aos bairros, como vocês colocaram. Os bairros, quanto mais a periferia, quanto mais a gente precisar levar essa proposta, mais nós temos que ter gente escalada, à disposição do Lobo, para ir, e de vocês todos, para ir lá, a dar, levar essa nossa proposta, nosso partido. Nós temos o que oferecer. Honestamente, sem precisar ser camelô de ilusões, sem precisar enganar ninguém. Nós só temos que ter essa paciência, perseverança e dedicação. E espírito de didática, de explicar situação, que ninguém é obrigado a entender aquilo que a gente não apresentou. Muito obrigado. É um privilégio que a gente faz a paciência, que a gente está aqui. Bom, gente, como nós vimos, é sempre um privilégio ouvir o literário da Estrela. É um grande companheiro que, na verdade, cada vez que fala, nos dá uma missão e tem sempre alguma coisa a nos ensinar. Então, muito obrigado a você, parabéns pelo seu discurso. Eu acho que todos nós aqui estamos aqui, com as suas provocações, os seus propósitos, os seus objetivos, e também com os caminhos que você nos ensina a ver. A vocês todos, amigos e amigas, muito obrigado às nossas pessoas. E agora, em próxima reunião. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.